Eu sempre tive vontade de fazer três coisas na vida. Ser professora, quando a gente é pequena, né? Quando eu ia fazer faculdade, eu ia fazer administração. Mas quando eu estava aqui no Japão, com 19 anos, eu queria ser terapeuta. Então, hoje eu sou terapeuta, administro a minha empresa e dou aula. Eu tenho vontade de fazer isso desde de nova, de 17, 18 anos. Então, eu acho que é um dom. 95% das meninas que me aparecem aqui, elas querem emagrecer. Elas estão preocupadas com o corpo ou rejuvenescer, tirar ruga, mancha. Mas não é por isso que elas ficam. Elas não entendem, eu quero emagrecer, mas o ponto é por que você engordou. Então, a gente vai buscar o porquê que você chegou nesse ponto. Ah, eu estou envelhecida, eu estou cheia de ruga, cheia de mancha. Mas não é só porque você não passou um protetor solar, que você se manchou ou está enrugada. Não é. O que está causando isso? Qual o estresse que você está passando, as crises de ansiedade que você tem. O seu estilo de vida, como ele está. Então, a gente tem que colocar isso no lugar para ir tratar o restante. Só a experiência de anos, você atendendo, é que eu acho que qualifica você. Não tem outra maneira. Você pode ter os melhores professores, fazer as melhores faculdades. Você pode ler os melhores livros. Mas o que vai te qualificar é a experiência. Atendimento após atendimento, clientes após clientes. É um conjunto. Não existe milagre. Se for de milagre, já pensou como eu estaria aqui? Não existe. Mas o meu foco não é fazer a pessoa emagrecer. É fazer a pessoa viver bem e por isso ela emagrece. É fazer ela viver bem e por isso ela rejuvenesce. Eu acho que toda mulher teria que fazer pelo menos uma sessão na vida. Toda mulher. Deveria ser lei, né? Deveria ser lei. Pelo menos toda mulher receber um atendimento para elas sentirem como isso é importante para a nossa vida. Sabe? Porque como é bom você, pelo menos uma vez ao mês, parar, vir aqui, tranquilizar seu pensamento. O fluxo da energia, o fluxo da circulação, tudo isso. E dá aquele momento só para você. Visualmente pode esperar, sim. Perder medida, rejuvenescer, sair daqui mais bonita. Mas o não visual é totalmente saúde e bem-estar. É você realmente transformar a sua vida para algo melhor. Para algo mais bonito. Para você que busca uma transformação, para você que busca qualidade de vida, saúde, bem-estar. E quiser isso para a sua vida, vem aqui fazer um tratamento comigo. Seja facial ou corporal. Pode entrar em contato pelo telefone, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo site mesmo. Aguardo você.